Olá pessoal, tudo bem? Aqui é a Ju Moreira e neste canal eu falo sobre beleza, maquiagem e mostro também algumas curiosidades sobre o Canadá, onde eu moro atualmente. Então, se você já gosta desse conteúdo, já se inscreve no canal, já curte esse vídeo, já manda para alguém. E hoje eu vou falar sobre como você pode passar um batom vermelho. Vamos lá? Então, gente, eu escolhi esse tema hoje porque às vezes muita gente me pergunta ou não sabe mesmo passar um batonzão, não só um batom vermelho, mas um batom com cor forte, né? Então, eu resolvi mostrar aí como é que eu uso, uma forma mais fácil para você também usar, como você passar um batom vermelho, né? Então, escolhi esse tema de hoje, espero muito que vocês gostem e pratiquem também. Então, vamos lá. Bom, primeiro de tudo, uma dica. Antes de você começar a sua maquiagem e tal, de você já hidratar o lábio, é importante manter o lábio hidratado para receber, né, depois um batonzão assim forte e não ficar aquelas pelinhas ou ficar muito ressecado. Então, é melhor, é muito bom deixar ele hidratadinho, molhadinho. Então, pode ser qualquer hidratante que você tiver. Eu usei esse Carmex aqui. Eu não gosto muito de Carmex, mas eu usei aqui só para demonstrar mesmo, tá? Aí, beleza. Você já finalizou sua maquiagem, você está linda, poderosa. Aí, eu tiro um pouquinho do excesso do hidratante. Tiro um pouquinho. Prontinho. Prontinho. Tá ok. Eu tenho aqui dois tipos de batom, né? O batom líquido e o batom embala, que é o mais normal aí. Mas o batom líquido tem sendo muito usado, né? Então, esse daqui é o batom Russian Red da MAC, um batom vermelho também super lindo, que eu amo. E esse aqui é o batom Bruna da linha Bruna Tavares, né, que eu adoro também, ó. Tem um cheiro incrível. Eu sempre falo do batom desse, do cheiro desse batom, que ele é muito bom, é muito gostoso. Os produtos da Bruna arrasam, né? Eu queria ter todos assim. Eles são muito bons mesmo, tá? Então, vamos lá. Primeira coisa, hidratar os lábios, né? Eles são um. Tirar o excesso. Muito importante. E se você está iniciante, se você fica um pouco insegura, você pode usar um lápis labial, tá? Esse daqui é o lápis labial da NYX, que eu tenho aqui. Ó. Um lápis labial comum, normal, sem nada de mais. O que você pode fazer? Contornar todo o seu lábio, né? Eu vou dar um zoom aqui pra gente ficar bem de pertinho. Bem pertinho. Então, vamos lá. Eu vou contornar primeiro todo o meu lábio. Normalmente, eu não uso lápis, tá? Em mim, não gosto. Mas eu estou demonstrando uma forma que seja fácil pra você também. Mas eu já uso o batom direto mesmo, que eu acho mais fácil pra mim, que já uso bastante tempo, né? E também eu adoro o batom vermelho, ó. O batom que eu mais uso, que eu mais tenho também, eu adoro. Acho que fica bem em mim, assim. Você tem que engostar também, né? Ó. Aqui nesse meio, eu sempre faço esse xizinho. Prontinho. Já preenchi, quer dizer, já contornei com o lápis. Ó. Sem segredo nenhum. Você só contorna, é... Só contorna ao redor mesmo, nos seus lábios normais. Eu não aumento nada, não gosto. Prontinho. Ficou assim. Aí agora, eu vou fazer um lado com o batom bala e um lado com o batom líquido. Vou pegar aqui o batom líquido da MAC, o Russian Red. Deixa eu tirar uma bolinha aqui. Ó. Ele é um batom lindo, ele é um batom mate, não é ultra mate, retro mate. E ele é um batom perfeito, bem coringa também. Mas, ó, vou aplicar ele desse lado. Aí, como é que eu gosto de fazer? Eu gosto de pegar bem assim na ponta dele, ó. Assim, ó. Aí, eu já faço esse preenchimento aqui do arco, né? E venho, de uma vez só, já passo pro lado. Bem assim, ó. Primeira passada. E eu gosto também de ir preenchendo. Como se fosse contornando mesmo, ó. Tá vendo? E aqui no meio é a mesma coisa. Eu preencho aqui. E aqui embaixo, eu vou contornando com a pontinha do batom. Assim, ó. Prontinho. Prontinho. Depois eu dou mais um acabamento. E agora, eu bato um líquido. Eu tiro bem o excesso dele. Tira mesmo bastante o excesso. E aí, ó. Daí, agora eu venho preenchendo aqui. Começar primeiro embaixo. Vou pelo meio. E venho com a pontinha. Eu venho com ele deitado, assim, ó. Pego o pincel, deito bem ele. Aí, aqui eu já venho meio que preenchendo mesmo por cima do lápis. Prontinho. Prontinho. E agora, na parte de cima. E agora, na parte de cima. Prontinho. 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 Desenho bem aqui, contorno, né, na verdade, porque eu já tenho bem esse contorninho aqui, já bem, e ó, faço assim, e tá prontinho o batom vermelho, ou batom de outra cor que você quiser passar também, né? Então, o segredo de passar também o batom líquido é você pegar bem menos produto, assim, não pega já e já passa nos lábios, tira bastante o excesso, ó, tira bastante o excesso, primeiro dá aquela passada, faz aquele contorno bonito, e depois vem preenchendo bem com o restante aí, com um pouco de mais produto, daí você vai conseguir um efeito mais bonito, mais contornado, né, vamos dizer assim, pra ele durar bastante aí o dia inteiro, e o batom ficou assim, ó. E também tem mais um segredo, pra não ficar manchado aqui os dentes, né, quando você vai ficar falando e tal, uma coisa que eu gosto de fazer é usar mesmo assim os dedos, ó, você dobra assim o seu dedo, e faz assim, ó, ó, porque daí já tira o excesso do batom que fica aqui dentro dos lábios, né? E é isso, gente, olha só como ficou, não tem segredo, isso é uma questão de prática, você precisa praticar pra ficar bem bonita com o seu batom poderoso. Então é isso, gente, espero muito que vocês tenham gostado, que tenham aprendido aí como passar um batom vermelho ou um batonzão que você quiser. Essas foram as dicas, espero muito que vocês tenham gostado, e é isso, já curte esse vídeo, se inscreve no canal, e obrigada, tchau, tchau!